Fala pessoal, tudo bem? Bernardo Pascovich por aqui pra gente fazer o nosso Crypto Daily de hoje, notícias, análises, tudo de mais importante rolando no mundo do Bitcoin e das criptomoedas. Quero te lembrar que hoje, às 11h59, vai expirar o último cupom do treinamento Revolução Cripto. Treinamento mais completo do Brasil pra você aprender a investir corretamente em criptomoedas, participar do mercado que mais vai valorizar nessa década e nessa geração, com garantia de 7 dias. Se você comprar e não gostar, se você se frustrar, é só pedir o reembolso integral que você recebe exatamente no mesmo dia. Então, vem pro treinamento Revolução Cripto, o cupom é último, é o nome do cupom e o site tá aqui embaixo, o primeiro link na descrição do vídeo. Não perca essa oportunidade porque não vai ter outra, depois o preço vai ficar só valor cheio e vai ser mais caro. Aproveite muita coisa pra aprender, as pessoas estão adorando e gostando muito. Eu acredito muito realmente no que a gente criou pra ser esse treinamento mais completo do Brasil. Vou começar hoje falando sobre algumas notícias, tem dados muito interessantes da Glassnode, que é a maior provedora de dados do mundo cripto. E depois vão pra nossa análise, porque ontem eu falei algumas coisas e tudo aquilo que eu falei aconteceu, a gente segurou num lugar muito importante. Preço demonstrando força, mas tem um ponto aí pra gente ficar de olho. Se tudo é certo, a gente vai ultrapassar com tranquilidade, mas pra ficar um pouquinho atento. Então vamos lá, começando. Olha só. Não, não era essa a primeira que eu queria começar, era aqui. O CEO da Skybridge Capital, ele é relativamente famoso, falou que qualquer um que estude Bitcoin acaba investindo nele, esse cara mute. Eu passei muito por isso, né? Eu tinha bastante aversão, repulsa, rejeição ao Bitcoin. E a partir do momento que eu comecei a estudar, comecei a entender o mercado, eu realmente me apaixonei e entendi todo o seu potencial. Ele fala o seguinte, olha, pediu aos investidores que façam o dever de casa sobre o Bitcoin. Também sugeriu que leiam o White Paper, né? A carta de fundação de criação do Bitcoin, toda a moeda digital praticamente tem o seu White Paper. Vale a pena ler do Bitcoin, não é grande, tá? É muito interessante. E ele mencionou, olha, quem faz o dever de casa acaba investindo nisso. Veja, Rey Dalio, um cético quanto ao Bitcoin. Agora, um investidor mencionou outro, por exemplo, o Paul Tudor Jones, é outro grande investidor que acabou aderindo ao Bitcoin. E eu trouxe essa informação porque realmente é o que aconteceu comigo e é o que eu acredito que vai acontecer com a maior parte, esmagadora maioria, da população mundial. No primeiro momento, repulsa. No primeiro momento, rejeição. Com o passar do tempo, acontecendo e aprendendo com a evolução da economia, da política monetária, das necessidades, da força da inflação, acaba recorrendo ao Bitcoin como um ativo de proteção, com um ativo de valorização e um ativo do futuro. Realmente que vai transformar os sistemas de pagamento, as finanças internacionais. Segunda notícia aqui, mais uma curiosidade, de que o criador do Bitcoin agora é considerado a 13ª pessoa mais rica do mundo. Apesar de Satoshi já ser um milionário desde 2013, quando o preço do Bitcoin passou a marca de mil dólares, ele nunca mostrou-se interessado em movê-los. Então existem várias teorias da conspiração. Tem algumas estimativas que dizem que ele teria 1 milhão e 100 mil Bitcoins guardados. Vamos fazer uma conta aqui? 1 milhão e 100 mil Bitcoins guardados. De dólares, 69 bilhões de dólares seria o patrimônio do Satoshi Nakamoto. Mas ele nunca mexe suas moedas, ninguém sabe exatamente se ele existe, se não existe, se é uma pessoa só, se é um grupo de pessoas. E muitas dessas moedas, a princípio, já não estariam mais disponíveis. Próxima informação, a Binance lançou o sistema para investir em jogos como o Axie Infinity antes de serem lançados para o público. E a Binance está chamando aqui como IGO, Initial Game Offering. Tem o ICO, que é o Initial Coin Offering. E como se fosse um IPO, que é o Initial Public Offering, que aí seria a primeira emissão de ações de uma empresa, abertura de capital na Bolsa de Valores, criou-se o nome ICO para o primeiro lançamento de uma moeda no mercado e agora a Binance traz esse termo IGO. Muito na linha do sucesso do Axie Infinity, é a segunda ou terceira moeda que mais valorizou em 2021, mais de 70 mil por cento de valorização em 2021. Então a Binance quer atrair para o seu ecossistema justamente esse grande interesse, todos os jogos que estão surgindo e que vão continuar surgindo dentro do ecossistema cripto, a Binance quer atrair e quer oferecer um lançamento, quer oferecer que as pessoas possam investir nesses jogos antes do seu lançamento. Eu acredito que isso seja bastante interessante, porque os jogos vão crescer muito. Se a gente está só no começo do movimento cripto de forma geral, o que dizer dos jogos que tem um crescimento muito relevante e também a gente está só no começo de tudo isso. Agora sim, vamos lá para os dados da Glassnode, que para quem não conhece, a Glassnode é a maior provedora de dados do mundo de cripto. Aqui eles mencionam os preços históricos. E olha aqui, primeiro eu quero mostrar os futuros da CME, que é onde são os ativos, os índices que estão sendo replicados pelos ETFs que estão sendo lançados nos Estados Unidos, o Open Interest. Basicamente, o Open Interest é a quantidade de contratos abertos e negociados nos mercados futuros para deixar em uma linguagem mais simples. E essa alta gigantesca de 265%, batendo um novo recorde histórico, está muito relacionado justamente ao interesse maior dos investidores por contratos futuros e pela negociação dos ETFs. A gente viu muito dinheiro entrando nesses ETFs. Aqui a gente também vê essa nova alta histórica do volume de negociação da CME, ou seja, o volume de negociação dos contratos futuros de Bitcoin também por conta do ETF. Estou trazendo esses dados para vocês verem como realmente os ETFs, ou na verdade o único ETF que foi aprovado até agora, movimentou muito forte o mercado e trouxe uma força compradora importante. Aqui, os Funding Rates. Basicamente, essa é a diferença entre quem está apostando na alta do Bitcoin contra quem está apostando na queda, quem está shortando o Bitcoin. E quando está num Funding Rate verde, positivo, significa que o mercado está, de forma geral, mais bullish, ou seja, está mais otimista. Quando está num período vermelho, o mercado está mais negativo. Então veja aqui como desde maio, junho e julho predominava a cor vermelha, como um maior negativismo, ou pessimismo por parte do mercado. Aqui no começo de setembro, final de agosto, volta para fortemente cenários positivos. Aqui em setembro, acaba tendo um período negativo e agora forte alta. E voltou, chegou a bater aqui no começo de outubro, na semana passada, com o lançamento do ETF, a máxima histórica nos Funding Rates de 0,05 acima de 0,05, o que realmente é elevado depois caiu, mas mostra como realmente o mercado está nessa euforia, nesse grande otimismo com relação ao preço do Bitcoin. Aqui também é sobre o Open Interest. Isso é sobre as moedas antigas, as grandes moedas, e são os long-term holders, ou seja, os holders, quem tem moedas há muito tempo, no longo prazo. E veja que interessante, como o preço do Bitcoin está em linha cinza, e essas moedas em movimentação antigas em laranja, tá? O que a gente vê aqui? Que, olha, conforme o preço ia subindo, essas moedas começaram a ser vendidas, serem movimentadas. Por quê? Porque são pessoas há muito tempo com Bitcoin, há muitos, muitos anos, e aí o preço batendo recordes históricos, começam a vender. A partir do momento que a gente começou até as quedas que a gente teve a partir de abril e maio, eles começaram a acumular novamente, deixaram de vender, começaram a acumular, justamente porque o preço estava caindo e acreditavam numa grande recuperação do Bitcoin. E agora voltamos até um período de leve queda. Não é para se desesperar, tá? Até porque a gente viu aqui que essa curva aqui dos investidores de longo prazo começou a cair em novembro. E a gente teve recorde histórico em dezembro, em janeiro, fevereiro, março, abril. Então, durante muitos meses, essa curva veio caindo. Mas é interessante a gente acompanhar como isso vai se comportar ao longo do tempo. Tinha uma outra aqui que eu queria mostrar para vocês. Olha só, que é um outro indicador mostrando que interessante. Como a gente estava primeiro num momento de grande acumulação de 2019 até novembro de 2020, aí começa um momento de distribuição forte e aceleração do preço, e aí começa a desacelerar o preço. Tivemos um novo momento de acumulação entre começo de julho até fim de setembro, e agora estamos num momento também de distribuição de forte aceleração do preço. É o que a gente deve encontrar nos próximos dias, próximas semanas. Então, são vários indicadores muito relevantes que eu gosto de trazer. E a Glassnode é um serviço caríssimo, mas ela solta esses relatórios. Eu gosto sempre de analisar, porque tem muita informação relevante. Vamos para a nossa análise diária do gráfico do Bitcoin. E olha só, eu falei ontem para vocês exatamente isso. Olha, eu não gostaria e não queria que o preço fechasse abaixo de R$59.880. Falei que poderia, inclusive, cair um pouco, mas se recuperar. A gente teve vários dias aqui de bastante suporte, e hoje estamos tendo um dia positivo, chegou a subir mais de 4%, agora subindo 3,49. Record histórico anterior, 69.964.986. Record histórico atual, 67.150. Estamos perto. Acredito que nos próximos dias a gente vai conseguir ter esse avanço. Próximo gráfico. Opa! Mostrei para vocês como a retração de Fibonacci no gráfico de dois dias. Então, deixa eu colocar aqui no gráfico de dois dias. O último fundo tinha sido em 12 de outubro. Nós nos seguramos muito bem na retração de 50%. E na live de ontem, na live não, no vídeo semanal de análise do preço do Bitcoin de ontem à noite, eu mostrei como a retração de Fibonacci de 50% costuma segurar a maior parte das retrações e das correções. Talvez, ao que tudo indica, vamos ver se os próximos dias serão de altas. A gente precisa de uma confirmação desse dia amanhã, né? Até para ele engolfar o dia de ontem. Aqui eu estou vendo dois dias, né? Desculpa, deixa eu voltar para o dia aqui, ó. Então, na verdade, o dia de hoje, ele está engolfando 22, 23 e 24 de outubro, o que é muito interessante. É um sinal de forte recuperação. Só que a gente quer ver amanhã também em alta para confirmar essa alta de hoje, tá? Quando a gente vem no gráfico semanal, eu falei para vocês, olha, eu gostaria muito que ontem fechasse acima de 61.560. Não aconteceu, a gente fechou ontem a 60.852, é muito pouco, né? Na verdade, é um pouquinho por cento de queda e hoje a gente já está, neste momento, em 62.942 no semanal. Ainda faltam seis dias para fechar a semana, mas o que é interessante é que hoje a gente conseguiu fazer o que eu falei ontem, ficar acima e gostaria muito que essa semana fechasse acima de 61.560 para termos um novo recorde histórico no fechamento semanal, tá? Vem para o gráfico diário. Aqui eu quero chamar a atenção para vocês, tá? Olha, deixa eu tirar essa linha por um momento. O que eu quero chamar a atenção para vocês? A gente fez, a gente fez aqui esse recorde histórico, né, nos 67 mil e caiu até o fundo entre os, o mínimo foi 59.500, mais ou menos, tá? Nesses dois dias, 23 e 24 de outubro. O que eu desenhei aqui? Eu desenhei a retração de Fibonacci e a nossa linha principal, a gente quer que o preço consiga ultrapassar esta região, especialmente os 64.164 dólares. A gente quer que o preço feche acima deste valor no diário, tá? Por quê? Porque se isso não acontecer, a gente poderia estar vendo uma onda corretiva. A gente faz uma grande queda, faz uma perna B, não para retomar a alta, mas simplesmente é só uma onda B de reação à primeira impulsão de queda para fazer uma nova e última onda C de queda, tá? Então, o que vai determinar se a gente vai ou não conseguir continuar alta é justamente ultrapassar e fechar o diário acima e confirmar no dia seguinte dos 64.164 dólares. Por isso que eu quero muito que a gente tenha essa alta e ela consiga realmente superar este padrão. Só para recapitular aqui, estamos falando de retração de Fibonacci. Depois dessa forte alta que nós tivemos praticamente sem correção nenhuma, tivemos essa forte alta, tá? Praticamente sem correção nenhuma. O que vem agora? A gente teve uma perna de correção. O que vai determinar se a próxima perna, essa perna aqui, o que vai determinar se essa perna aqui vai continuar alta ou se ela vai bater aqui e vai virar para a queda? É justamente esse valor aqui dos 64.164. Se ele bater nesta região, claro que não é o valor exato, se ele bater nessa região e começar a apontar para baixo, então significa que tivemos uma correção, na verdade, uma impulsão de queda, uma correção de alta para mais uma impulsão de queda. Entretanto, se nós conseguirmos superar os 64.164 dólares, então a gente vai ter novas altas fortes e novos topos históricos dizendo que, olha, esta alta aqui, ela anulou esta queda e retomamos a tendência de alta. É o que eu acredito que vai acontecer, tá? Então eu acredito que o que vai acontecer é justamente uma alta que consiga superar esta região dos 64.164. Não precisa acontecer hoje, seria bonito se acontecesse hoje, mas talvez amanhã, talvez quarta-feira, a gente pode ter alguns dias aqui para superar, mas quanto mais forte e explosivo for esse movimento, melhor para a gente recuperar rapidamente e recuperar também o recorde histórico. Vamos lá para o próximo que eu quero mostrar, o Ethereum, que está realmente em uma construção bem bonita, ainda não rompeu o que eu quero que rompa, mas está rompendo hoje, tá? Relembrando aquela nossa grande xícara, né? O Cup & Handle, a grande xícara alta histórica lá no primeiro semestre, bateu nessa linha de tendência de baixa, aqui em vermelho, bateu em 5 de setembro, quase uma nova máxima histórica, e olha só, a gente tentou durante alguns dias romper esta região vermelha, conseguimos romper, a princípio estamos rompendo hoje, porque a gente rompeu, voltou, voltou, rompeu, voltou, e hoje estamos tentando romper. Então o que eu quero ver? Eu quero ver uma alta hoje acima dessa região, que agora está mais para baixo, então essa região está agora aqui, 4.121 dólares mais ou menos, estamos agora em 4.200, então eu quero ver hoje uma alta acima de 4.121, e quero amanhã que a gente consiga superar também, a gente superando amanhã, então tudo está livre, leve, solto para bater recorde histórico, e não só bater recorde histórico, mas fazer a formação aqui do Cup & Handle, e buscar no mínimo 6.250 dólares, é o que eu estou de olho, tá? A formação do Ethereum está muito, muito bonita, e está pronto para explodir. Cardano, último para a gente dar uma olhada aqui, continua na mesma situação, muito desinteressante, estamos abaixo dessa LTA, dessa LTB, desculpa, ali a tendência de baixa, com vários toques aqui, precisa dar sinal e superar, se não vai dar sinal aqui, pode rejeitar e cair mais, e precisamos superar a média móvel de 50 dias, que é essa azul, tá? Essa média móvel precisa ser superada, ainda não conseguimos. Retração desde o início da alta, aqui no final de julho, até a máxima histórica, Cardano veio corrigir na região de 38%, se demorar muito para retomar, eu acredito que ela vai vir aqui buscar 50%, 1 dólar e 76, talvez muito rapidamente, para ir voltar com forte e alta e retomar a tendência de alta. Por último, separei aqui para vocês, a XS, muita gente gosta de a XS, né? A XS para mim está em uma figura bem bonita, está acima da média de 50 dias, a média de 50 dias tem 95 dólares, e o que ela está fazendo aqui? Basicamente, ela está fazendo uma figura de uma bandeira, tá? Faz uma forte e alta, uma bandeirinha aqui, para seguir a forte e alta. Então, o que a gente consideraria? A gente pode considerar que o tamanho desta bandeira aqui, toda essa perna aqui de alta, ela seria projetada rompendo a bandeira para cima, colocaria aqui a princípio em 250 dólares. Então, se romper, um pouquinho para baixo, vai, se conseguir romper essa bandeira aqui para cima, a tendência é que vai buscar os 242 dólares, 250 dólares, mais ou menos, para a XS, que seria uma valorização gigantesca. Bom, falei muito hoje, porque eu quis trazer os dados da Glassnode, fiz análise de Bitcoin, Ethereum, Cardano e a XS, além das outras informações. Se está gostando do Crypto Daily, está sendo legal, está sendo interessante, comenta aqui embaixo, me fala se você está gostando, eu preciso do seu feedback para continuar produzindo. Quero te lembrar que hoje acaba o cupom, expira o cupom, de desconto no treinamento Revolução Cripto, meu treinamento, que está com vagas abertas, e é o mais completo do Brasil. Tudo o que você precisa saber sobre análise fundamentalista, análise de gráficos, como comprar, como vender, como usar as corretoras, como abrir conta, como guardar em segurança, como não cair em fraudes, como declarar imposto de renda, tudo o que você precisa saber em só um treinamento mais completo do Brasil, desconto só até as 11h59 de hoje. Hoje, corre, não deixa para depois que você vai gostar muito. Um abraço, obrigado, tchau. Tchau.